Tchau, 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 cultura e educação, eis aí a solução! Cultura e educação, eis aí a solução! Foi com o auditório do Memorial Darcy Ribeiro Lotado que ocorreu a abertura do Seminário Nacional de Cultura e Educação Aprender para Construir. Dentre os integrantes da mesa, estavam presentes a ministra da Cultura, Margarete Menezes, a secretária executiva do Ministério da Educação, Isolda Stella, e a reitora da UNB, Márcia Abraão. O evento tem como objetivo retomar os diálogos entre as áreas de educação e de cultura. Dentro do seminário a gente tem os painéis que são abertos ao público e uma atividade que é entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação, que são os grupos de trabalho, e esses grupos vão fomentar um termo, um decreto, que institui essa relação de trabalho e esse grupo vai se reunir para pensar as novas ações ou a reconstrução das ações que existiram antigamente. Para a secretária executiva no Ministério da Educação, a parceria vai render frutos e impactar positivamente na formação da juventude brasileira. Com certeza nós vamos entregar processos de formação de crianças, de jovens muito melhores se a gente tiver essa dimensão bem trabalhada. Então é uma grande responsabilidade aí, com certeza, não é nada simplório, mas a gente pode sim formar essa grande rede aí, Brasil afora e Brasil adentro, exatamente para articular as áreas de cultura e educação a favor da moçada do Brasil. Para permitir essa articulação entre as áreas, as universidades brasileiras vão assumir um papel de destaque. A universidade é um lugar onde muitas ações são criadas e expandidas para a comunidade externa a ela. Então todas as universidades do país realizam suas ações formativas, têm seus cursos de arte, mas também fazem uma interlocução muito importante para a gente, de chegar até as comunidades, que são braços fortes, né, numa construção de políticas, de perspectivas, de pensamentos. Muito obrigada. 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 Obrigada.